Ok pessoal, então agora a gente vai fazer a parte central do avião, onde fica então a emenda das asas, tá certo? Pra isso pessoal, a gente não vai poder utilizar a vista da direita, porque como aqui a gente já tem superfície, a gente não consegue ter visualização, acesso a visualização, a parte 2D do nosso avião. Então eu vou pegar aqui uma vista da esquerda, ok? E no plano direito, vou abrir um esboço, vou selecionar a linha horizontal, pra começar a desenhar esse contorno aqui, que seria a parte central do avião, onde se encontram as asas. Então aqui ó, partindo desse ponto, mais ou menos desse ponto aqui ó, vou desenhar uma linha horizontal, como aqui eu não tenho acesso aonde termina, essa parte central do avião pessoal, vou deduzir que seja mais ou menos aqui ó, ok? E vou deixar fixa essa linha e esses pontos, então seleciona tudo e manda fixar. Agora com a ferramenta spline, partindo desse ponto direito, partindo desse ponto direito aqui ó, criar então um segmento de spline, que siga esse contorno aqui do avião, da parte central das asas. Mais ou menos assim ó, essa spline com essa linha horizontal, deixa tangente, deixa tangente ali, se necessário, se vocês acharem necessário, tem que dar uma ajustada né? Só clicar nos pontos de spline e ajustar, ok? Mais ou menos assim, do lado de cá tá pronto. Agora a mesma coisa do lado esquerdo, da asa ó. Fazer uma spline que siga esse perfil, olha só. Vou deixar tangente com essa linha horizontal inferior, tangente com a linha horizontal superior. E se necessário, retrabalhar a spline. Feito isso, confirma o esboço. Então pessoal, por que que a gente fez isso? A gente vai criar agora, a gente vai trabalhar agora com essa ferramenta aqui ó, que é aparar superfície. Então pra gente utilizar essa ferramenta, a gente tem que ter um esboço, né? Um perfil fechado, ou nesse caso aqui o perfil aberto né? Onde a gente vai criar um recorte, aparar a superfície que a gente quer remover, ok? Então aqui ó, com essa ferramenta selecionada, aparar superfície, eu vou aqui ó, indicar pra ela o esboço de referência pro nosso corte, pra nossa aparagem. Aí tem duas opções, manter as seleções, ou remover as seleções. Mas nesse caso eu quero remover, essa seleção aqui é da superfície. Então eu vou clicar nela, e vou confirmar. Ok? Olha só. Certo. Agora, com a ferramenta, com o plano frontal selecionado, ok? Vou manter o ctrl pressionado, vou criar uma cópia desse plano pra parte traseira do avião. Então, se eu for com o mouse nessa aresta superior da superfície, tá? Eu vou clicar agora no ponto inicial dela. Então o que ele fez? Ele criou um plano, uma cópia do plano frontal, paralelo ao plano frontal, alinhada no ponto inicial dessa aresta que a gente acabou de criar. Confirma. Depois, eu vou criar um plano paralelo a essa cópia, porém no ponto final dessa aresta. Se eu for com o mouse em cima dela, vai aparecer a seleção da aresta, né? Agora eu vou com o mouse no final da aresta e clico no ponto. Confirma. Esses dois planos aí podem deixar ocultos. Ok? Vou exibir agora o esboço frontal do nosso avião. Eu vou editar ele aqui e vou inserir mais algumas referências pra nossa próxima ferramenta. Olha só. Com a ferramenta linha de centro selecionada a partir desse ponto superior, vou desenhar uma linha horizontal e uma linha vertical que vai de encontro a essa última linha horizontal que a gente criou anteriormente. Ok? Vou colocar uma medida aqui referente ao centro do avião. de uns 46 milímetros. Confirma esse esboço aí. Agora, nesse primeiro plano que vocês criaram, ok? Nesse plano aqui, ó. A gente vai abrir o esboço. Selecionar a ferramenta linha novamente. Partindo dessa linha horizontal que corta a parte superior do bico do avião. Ok? Eu vou desenhar uma linha horizontal aqui. Que vai de encontro com essa outra linha horizontal que corresponde à parte inferior do bico do avião. Certo? Agora eu vou clicar nesse ponto aqui. Clicar nessa linha vertical. E mandar coincidir. Depois com a ferramenta linha novamente, agora a partir desse ponto inferior. Vou desenhar uma linha horizontal. E vou amarrar essa linha com uma cota de 15 milímetros. Tá certo? Com a ferramenta spline partindo deste ponto até esse, eu vou dar um ESC. Olha só. Vou clicar no spline. Vou distorcer ela. Tá? Vou pegar esse ponto de distorção com essa linha horizontal. Vou mandar deixar colinear. E essa spline com essa linha horizontal também. Vou deixar tangente. Duas relações. Depois eu vou clicar na spline novamente. Agora com outro ponto de distorção aqui. Vou distorcer e fazer a mesma coisa. Colinear. E tangente. Ok. Feito isso. Confirma o esboço. E depois, no outro plano que a gente criou, a gente vai abrir o esboço novamente. Selecionar o esboço anterior e converter ele em entidades. Para ele ser convertido na outra cópia de plano. Confirma o esboço também. Agora aqui, com a ferramenta superfície de loft. Vou partir desse ponto. Do esboço. E vou criar um loft até aquele outro esboço lá. Pode confirmar. Então, até agora a gente tem isso aqui no nosso avião. Pode salvar. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigado.